Gente, gente, gente! Boa noite na paz do Senhor Jesus! Aqui o Arley falando, proprietário dos lacinhos da Teté. Gente, olha isso daqui. Hoje eu vim trazer aqui essa fofura pra vocês, né? Laço Amora Invertido Belíssimo, foi o nome que eu dei pra esse laço. Gente, olha isso daqui. O Amora Invertido tem vários canais. Esse laço aqui, ó, é o laço de Strass, que tá no meu canal, tá? Tá no meu canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo como que faz ele, tá? Como que faz ele, não. O link do vídeo, tá bom? De como eu fiz ele, certo? Eu usei aqui o feltro, cortei. Deixa eu só passar pra vocês a medida já, pra vocês terem mais ou menos noção das medidas que eu usei nele. Mas eu vou deixar o link dele aqui no canal, tá? Gente, eu fiz esse laço em homenagem aos mil inscritos. Eita glória! Muita bênção. Olha, eu cortei aqui um pedacinho de 8,5 cm de feltro. Tá? E colei, cortei a micromanta de Strass também na mesma medida, tá? 8,5 cm por 6,5 cm. Certo? 8,5 cm por 6,5 cm. Eu colei em cima do feltro a micromanta com ferro de passar. Eu vou deixar o link aqui, vocês vão lá e assistem o vídeo de como faz esse laço, tá? Tá escrito lá, laço de Strass. Olha, eu vou usar aqui um pedacinho de micromanta. Eu cortei 6 carreirinhas. Eu cortei um pedacinho com 7 cm. Mais ou menos o tamanho que eu precise de usar aqui. Gente, muito obrigado pelos mil inscritos. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus. Fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus. Fiel a mim. Deus é sempre fiel. Gente, Deus abençoe vocês grandemente pelo carinho. Vocês que se inscreveram no canal. Vocês que compartilham. Gente, muito obrigado. Eu agradeço a Deus por todos vocês que têm compartilhado os nossos links. todas as laceiras abençoadas que têm me ajudado no meu canal. Janaína Gonçalves, meu muito obrigado. Cícero Alencar, Deus te abençoe, meu querido, pelo carinho. Maria Bonita, tá? Os demais laceiros e laceiras que têm nos abençoado, tá? Eu citei o nome dessas três pessoas, que são três pessoas que têm nos abençoado muito, tá? E são pessoas muito conhecidas nesse ramo, tá? Dos laços. Então, eu citei o nome deles e os demais. Eu quero aqui agradecer vocês pelo carinho, gente. Eu não vou falar o nome de todos, tá? Eu só citei eles, porque eles já gravaram um vídeo de laços que eu fiz, tá bom? Que Deus abençoe grandemente vocês, né? Vamos ao que interessa, porque Deus é bom e Deus é fiel. Nós somos mais de mil inscritos, gente. Eita glória! Muito bom. E eu vim trazer essa belezura aqui pra vocês. Gente, olha isso daqui. O que é isso, Brasil? Laço Amora Invertido Belíssimo, com a base aqui de catavento, tá? Então, vamos lá? Eu já passei pra vocês a medida aqui do lacinho, né? Que nós vamos fazer aqui, ó. Vou deixar a descrição dele no canal. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá? Ó, nós vamos usar fita número 9, 38 milímetros. Eu tô usando aqui uma fita. Eu nem sei, eu comprei essa fita a metro. Comprei essa fita por metro. Eu não sei a marca dela, mas é a número 9. Muito linda. Ela parece um tule, sei lá. Tá vendo? Com a rendinha aqui, muito linda. Estou usando aqui gorgurão, número 9, ok? Ó, vamos usar quatro pedaços de fita. Se você pode usar a fita que você tem. Eu cortei aqui, gente, com 34 centímetros e meio. Que foi o tamanho que eu achei melhor. Para o laço. Quatro fitas com 34 centímetros e meio. Fita número 9. Vocês podem estar usando a fita que vocês têm. Para a base de catavento, vamos usar um pedaço com 47 centímetros, ok? Essa aqui, ó, eu fiz dupla, tá? A fita, mas essa aqui nós vamos fazer com a fita só. Gente, esse laço ficou muito lindo. Perfeito. Então, vamos lá? Amoro invertido, né? Vamos pegar a nossa fita aqui de 34 centímetros e meio. Vamos dobrar ao meio. Ó. Vou dobrar ao meio. E vou... Pegar um alfinete aqui, ó. Vou marcar o meu meio. Ok? Fazendo isso, ó. Viro a fita nessa posição. Alfinete para baixo. Ó. Vamos trazer aqui, ó. Nessa posição aqui. Chegando aqui, vou marcar o meu meio aqui, ó. Da fita. Você pode ser lá com o isqueiro. Ou você dá uma apertadinha, tá vendo? Só para dar uma marcaçãozinha. Para a gente ter noção de onde é o meio. Coloco aqui. Nessa posição, ó. E nós vamos marcar o meio com o alfinete. Deixa eu pegar aqui o meu alfinetezinho. Ó. O meio dessas... Todas essas fitas aqui, ó. O meiozinho vai dar bem aqui, tá vendo? Ó. Pego o alfinete. E marco aqui o meu meio. Um momentinho. Ó. Esse alfinete tá um pouquinho... Com a cabecinha um pouco ruim. Ó. Viro nessa posição. Agora eu pego o meu alfinete aqui, ó. E vou trazer até esse outro alfinete aqui. Certo? Ó. Ficando assim. Ok? Vou pegar essa parte de baixo. E vou trazer para cima aqui, gente, ó. Ó. Trago pra cá. Vai ficar assim. Eu já tenho aqui a primeira parte do meu laço. Vou pegar aqui um biquinho de pato. Só pra me auxiliar. Deixa eu pegar aqui um biquinho de pato. E vou colocar aqui, ó. E já vamos franzir essa parte aqui. Nós vamos dar aqui oito pontos. Gente, eu faço esse laço com um segredinho no alinhavo. A maioria das pessoas que fazem começa ele aqui. Tá vendo, ó. Né? Eu não. Eu começo aqui, ó. Um centímetro antes. Ó. Vou marcar aqui aproximadamente um centímetro antes aqui. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Vou dar um pontinho completo aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Vou dar um pontinho completo aqui. E vou sair ainda aqui nessa fitinha azul, ó. E aqui eu vou começar bem na pontinha mesmo. Eu vou dar os oito pontinhos aqui normal. Um. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Posso aqui tirar os meus alfinetes. Ó. Opa. Cinco. Posso tirar o meu bico de pato. Seis. Ó. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos. Ó. Saiu aqui na fita rosa. Tá vendo? Vou dar um pontinho pequenininho aqui, ó. Bem pequenininho. Pra mim fazer um ponto completo aqui fora dessa fita azul. Viu? Não tem segredo, gente. Eu percebi que a armação do Amora dessa forma aqui fica muito bonito. Fica muito lindo. Fica perfeito quando a gente vai armar aqui o laço, ok? Ó. Tá vendo? O alinhavo dessa forma aqui, gente, ó. Ele já sai perfeitinho a peça. Olha isso aqui. Antes de eu alinhavar, tá vendo? Ó. Eu vou franzir com muito cuidado. Já vou ajeitando a pecinha aqui, ó. No formato que eu quero que fique o franzido, ó. Ó. Precisa ficar certinho aqui, tá vendo? Gente, eu tô tão feliz com os mil inscritos. Vocês não têm noção. Meu coração hoje tava acelerado. Ó. Segura aqui, ó. Gente, muito cuidado na hora de fazer isso daqui, ok? Ó. Eu furei meu dedo esses dias. Pensa num negócio ruim e doído. Precisava do meu alicatezinho, mas eu não tô encontrando ele aqui. Deixa eu tentar puxar. Vamos lá. Tá, vai dar certo. Ó. Deu certo. Ó. Posso vir aqui, ó. E dar um arrematezinho aqui, ó. Só pra segurar. Ó. Vai ficar assim. Nós temos aqui uma parte do lacinho pronto, ó, gente. Olha como que já ficou lindo a armação, tá vendo? Olha. Perfeito, Brasil. Ó. Ok? A outra parte nós vamos fazer da mesma forma, tá bom, gente? Gente, prontinho, ó. Tem uma outra parte do laço aqui pronta. Eu adiantei o vídeo, gente, pro vídeo não ficar muito longo, ok? As duas partes são alinhavadas iguais. Esse é o amor invertido. Eu já tenho ele aí no canal, ok? Então, vocês podem estar conferindo aí e fazendo, tá? Eu adiantei o vídeo por isso. Ok, gente? Então, vamos lá. Vamos unir aqui as nossas partes, ó. Eu aplico cola quente aqui, ó. E nós vamos unir aqui as nossas duas partes do laço. Ok? Ó. Aperto bem. Tô usando aqui pistola da ladeira bijuteria, 60 de potência, muito boa. Segura muito bem. A aderência da cola é super ótima. Segura até colar, ok? Prontinho, gente. Eu tenho as duas partes do laço aqui colado, ó. Fica um pouquinho torto, um pouquinho amassado. Já vai ajeitando a pecinha. Deixa eu tirar essa linha aqui porque tá me dando agonia, me dando fadiga. Eu, hein? Ó. Tá vendo? Vai ajeitando o laço que ele vai ficar lindo e maravilhoso. Ó. É igual gente feio, né? Gente, aí você ajeita e o negócio fica bonito. Gente, então. Agora nós vamos fazer o seguinte. Esse lacinho aqui, ó. Eu ensino ele lá, como eu disse. Eu vou deixar na descrição do canal o link do vídeo ensinando aqui o lacinho de estraço, tá bom? Ele já tá coladinho no feltro. Passei o ferro de passar roupa aqui. Ó. Eu faço ele dessa forma aqui. Coloco ele aqui de cabeça pra baixo. Dobra aqui aproximadamente, ó. Um centímetro. Ó. Jogo pra cá dobrando um centímetro. Vou fazer como se fosse fazer um lequezinho, tá vendo? Porque aí não precisa a gente alinhavar, ó. Ó. Viu? Minha sobrinha aqui foi de um centímetro. Eu pego ela. E jogo para baixo. Tá vendo? Não precisa de franzir. Ó. Segura aqui assim. Vou aplicar um pouquinho de cola quente. Vou pegar a minha fita número dois de acabamento. Deixa eu pegar aqui. Ó. E vou aplicar aqui, ó. Só pra fazer um acabamentozinho aqui. Pra segurar o meu lacinho, ok? Ó. Vou dar aqui. Certifique de que está no meio certinho. Ok? Pro seu lacinho não ficar torto. Ó. Já venho aqui, ó. Pingo um pouquinho de cola. E vou finalizar aqui embaixo. Aperto. Puxo. Aperto, ó. Seguro. E. Posso cortar aqui. Ok? Ó. Sela pra não desfiar. Gente, tá pronto já o nosso lacinho. Que a gente vai usar aqui no meio, ó. Agora eu vou ajeitar ele. Dou uma bela ajeitadinha nele. Ó. Você pode apertar ele assim. Ó. Eu gosto dele nessa posição aqui, ó. E agora nós vamos aplicar esse lacinho. Aqui dentro, ó. Do nosso laço amora invertido. Deixa eu ajeitar aqui minha tesoura. Senão ela vai cair. Ó. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou aplicar a cola quente. Aqui embaixo, ó. Aplico uma quantidade boa. Que vai ajudar a segurar o nosso laço amora. Porque ele foi colado. Vou vir aqui no meio, ó. E vou centralizar o meu lacinho aqui dentro. Gente, olha isso daqui, gente. Olha isso, Brasil. Que que é isso, gente? Muito lindo, ó. Olha como que já ficou lindo esse lacinho desse jeito aqui. Joga esses rabinhos aqui para baixo, ó. E depois a gente vai ajeitando ele, ok? Coloca ele da forma que eu quero, gente. Olha isso, que lindo. Meu Jesus. Vamos lá. Deixa secando aqui. Vamos fazer a nossa base de catavento. Minha fita com... Que eu já esqueci. Deixa eu medir de novo aqui. Vou pegar a minha fita com... Ó. Acho que é 47, né? Isso mesmo. Com 47 centímetros. Vou fazer aqui uma base de catavento no olhômetro, ok? Ó. Pego a minha fita nessa posição aqui, ó. A mão tá aqui. A outra tá aqui. Vou fazer isso, ó. Tá vendo? Vou cruzar ela aqui assim, ó. Olha. Deixa eu chegar pra cá. Tá vendo? Ó. Essa ponta eu jogo pra cá. E essa ponta eu jogo pra lá. Aí a gente ajeita aqui, ó. Ok? Ó. Você deixa o tamanho que você quiser. Vou medir aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto de passar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui. Eu gosto da base bem bonita. Ó. Acredito que pra mim tá ótimo. Tá vendo? Tá passando aproximadamente ali um centímetro e meio pra lá. Um centímetro e meio pra cá, ó. Só que nós vamos usar... Deixa eu colocar aqui um bico de pato. Ó. Boto um pouquinho de... Biquinho de pato aqui. E aí, gente. Todo dia agora eu tô enrolando a língua na hora de fazer o vídeo. Eu, hein? Misericórdia. Show! Língua enrolada. Ó. Vou botar outro biquinho de pato aqui, ó. Nós vamos usar esse lado aqui para cima, ok? Ó, nós vamos dobrar aqui ao meio, certinho. Tá vendo, ó? Pontinha com pontinha aqui, ó. Vou vir aqui. Ó. Ajeito bem as minhas fitas. E vamos aqui a marcar o meio com o isqueiro, ó. Dá uma queimadinha aqui. Marcando o meu meio, ó. Vou abrir e vai ficar aqui a minha marcação, tá vendo? Onde nós vamos passar a nossa alinhada. Vamos lá? Vamos contar os pontinhos juntos aqui, porque eu nunca decorei, gente. Quantos pontos que vai aqui nessa base. Mas eu acredito que deve ser na faixa de oito, ó. Primeiro ponto aqui. Um. Ó, o segundo aqui ainda, nessa parte aqui da fita, tá vendo? Ó, o dois eu já pego essa fita. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Gente, pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já foi oito. Vamos lá, ó. Oito. O nove eu vou dar aqui, ó. E o dez aqui. Então, são dez pontinhos, ok? Tenta dar os pontos todos do mesmo tamanho. Pra que o franzido fique bonito, ó. Puxa a minha linha com cuidado. Eu gosto de fazer assim, ó. Tá vendo esse dedo aqui, ó? Esse dedo eu coloco aqui e esse aqui. Indicador e polegar. Pra você que não aprendeu isso na escola, tá, gente? Deixa essa dica aí. Brincadeira, gente. Ó. Puxa ajudando o franzido, ó. Segura aqui. Vou dar uma. Duas. Voltinhas. Vou dar um arremate simples. Pegando aqui de baixo para cima, ó. Tá vendo? Já ficou perfeito, ó. Vou dar uma puxadinha assim pra abrir a minha peça. Gente, com cuidado pra não amassar, viu? Com muito carinho. Ó. Vai ficar assim. Essa pontinha aqui eu gosto de fazer assim, ó. Eu vou meço aqui, ó. Mais ou menos. Eu gosto de começar a cortar nessa posição aqui, ó. Ó. Vou cortar nesse sentido aqui, ó. Arredondando a fita, tá vendo, ó? Vai ficar assim. Sela com a chama azul do esquerdo, tá vendo, ó? Ó. Eu começo cortando aqui, ó. Mais ou menos um centímetro aqui, ó. Nessa posição dessa fita aqui, ó. Pra dentro. Vou virar do outro lado. E vou cortar da mesma forma, ó. Arredondando. Ok. Jogo meu lixinho fora. E sela as pontinhas aqui com a chama azul do esquerdo. Gente, olha isso. Fica muito linda essa base. Eu amo a base de catavento. Show de bola. Vou aplicar cola quente aqui. Ó. E nós vamos colocar o nosso laço aqui, centralizando ele aqui, ó. Costura com costura, meio com meio. Seguro bem. Até colar, ok? Pronto, pronto, pronto. Coladinho. Deixa eu pegar aqui meu bico de pato. Ó, vou estar usando bico de pato. Deixa eu passar a medida dele pra vocês. Bico de pato, pegando a minha fita aqui. De seis centímetros e meio. Ok? Bico de pato com seis centímetros e meio. Se você quiser encapar, você fica à vontade. Eu não encapo os meus bicos de pato. São raridade. Mas eu quero até passar a encapar porque tem clientes que gostam, ok? Aplico uma quantiazinha boa de cola. E vou aplicar aqui. Esse laço não tem lado. Vamos centralizar. Vamos segurar até colar. Gente, tem mamães que gostam do bico de pato encapado. Se vocês quiserem encapar, fica muito lindo, ok? Mas eu já estou trabalhado na preguiça, como diz a Janaína. Eu não vou encapar, ok? Seguro bem. Seguro bem, Brasil. Gente, muito obrigado pela vida de vocês. Oro por vocês, ok? Todos vocês que são inscritos aqui no canal, eu estou orando por vocês. Pra Deus abençoar a vida de vocês. Por vocês estarem assistindo os nossos vídeos. Gostando do nosso trabalho, ok? Gente, olha isso aqui. Fica muito lindo esse laço. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela coragem de vir aqui assistir os meus vídeos, né? Vocês são benção pura sem mistura. Ó, peguei minha fitinha número 2 de acabamento. Já selei a pontinha dela. Ó, aplico aqui uma gotinha de cola. Certo? E vamos fazer o nosso acabamento aqui, ó. Pera aí. Ó. Vou começar aqui por cima, porque eu vou colocar uma micromanta de strass aqui. Pra finalizar o laço. Eita, queimando o dedo, ó. E vamos aqui dar algumas voltinhas. Seguro bem aqui em cima pra secar. Vamos dar aqui umas voltinhas. Certinho. Ó. Pego o biquinho de pato. Jogo as rabinhas da minha base para baixo. Ó. Dou uma puxadinha básica aqui, ó. Tá vendo? Gente, eu amo esse bico de pato dourado. Fica muito bonito. Na cara da riqueza, né? Ó. Ajeito aqui. Vou dar mais uma voltinha já ajeitando o laço aqui, ó. Pra ficar bem firme, tá, pessoal? Ó. Dou mais uma puxadinha. Gente, vocês vai desculpando os erros do vídeo, tá? Mas é assim mesmo. O negócio aqui é gravado na simplicidade. Eu sempre tenho dito isso, ó. Corto aqui a minha fitinha. Sela a pontinha. Vou aplicar aqui, ó. Cola quente. E vou finalizar aqui, ó. Ok? Porque eu vou colocar uma micromanta de estrazo aqui. Em cima. Ó. Já ajeito o lacinho. Deixa eu dar uma arrumada nessa obra aqui. Olha. Olha, gente. Que trem mais bonito do Brasil. Olha. Essa abinha. Eu gosto de dobrar essas abinhas do laço assim, ó. Tá vendo, ó? Você coloca ela para baixo assim, ó. Vem aqui. E ajeita essas fitas aqui, ó. Ó. Coloca essa abinha aqui para baixo. Vem aqui. E ajeita as fitas. Ó. Gente. Que que é isso, Brasil? Cai não, bichinho. Ó. Gente, olha isso daqui. Que que é isso? Glória a Deus. Nossa micromanta de estrazo, ó. Eu vou aplicar a cola quente aqui. Eu cortei um tamanho bom que vai dar para mim. Aquele que vai sobrar, ó. Aplico cola quente aqui. Como eu disse, a pistola da ladeira é 60 de potência. Aqui, ó. Opa, balança não, ó. 60 de potência. Muito boa. Vou pegar o meu laço, ó. Vou aplicar aqui, ó. Dá uma apertadinha para colar. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus. Fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus. Fiel a mim. Gente, Deus é fiel. Deus é muito fiel. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Por tudo que Ele vai continuar fazendo. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Deus é quem cuida das nossas vidas, né? Deus é quem cuida da tua vida. Deus é quem cuida da nossa casa, da nossa família. É Ele quem não deixa nada faltar. É Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Gente, muito obrigado. Felicidade hoje aqui é mato, como diz aqui no Goiás. Hoje, felicidade aqui é mato. Obrigado, gente, pelos mil inscritos, Brasil. Já somos mais de mil. O pessoal tem gostado do nosso trabalho. Deixa eu colar aqui a minha etiqueta. Gente, fica um laço. Não. Vocês têm que fazer só vocês fazendo para vocês verem. Tanto esse laço fica bonito. Tanto esse laço fica maravilhoso. Fica muito lindo. Lindo de bonito. Lindo de maravilhoso. Minha etiquetinha vou estar usando aqui. Cola de silicone. Para me aplicar a minha etiqueta. Com carinho, com cuidado. Gente, estou devendo uma live. Quando o YouTube liberar aqui, eu quero fazer uma live. Eu não gosto de colar a minha etiqueta debaixo do bico de pato. Vou colar ela aqui nessa opção. Nessa opção. Você tem essa opção. Você pode estar colando debaixo do bico de pato. Você pode estar colando onde você quiser. O laço é seu, né? Brincadeira, gente. Mas é verdade. Tá? Eu não gosto de colar debaixo do bico de pato porque é tampa, né? Mas você fica a critério de vocês. Quando a gente faz o acabamento aqui embaixo, é bom colar aqui. Mas eu gosto de estar colando aqui neste lugar, ok? Ó, agora vamos só terminar de ajeitar o laço. Gente, se você gostou desse laço, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com sua vizinha, com seu vizinho. Tá? Continue nos ajudando a divulgar o canal. Tá? Vocês são benção pura, sem mistura. Olha, gente. Tá aí nosso laço. Laço Amora Invertido. Belíssimo. É muita belezura mesmo, gente. Olha isso daqui, gente. Laço Amora Invertido. Belíssimo. Vou tacar um pouquinho aqui de spray de cabelo, ó. Pra dar uma engomadinha aqui nas minhas fitas. Spray de cabelo, eu sempre uso esse aqui, Karina. Fixação extra forte. Pessoal, é isso aí, tá? Você gostando, deixa o seu like. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Vou estar orando por vocês. Mais e mais, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus. Boa noite. Olha isso. Gente, um cheiro no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.